Nós estamos aqui porque um companheiro foi morto pela intolerância política. O crime político acontecido tem nome e sobrenome. Nome e sobrenome chama-se Jair Bolsonaro. Nós estamos aqui para dizermos que a violência, que o medo, não impedirá que nós continuemos fazendo essa caminhada. E o Marcelo é parte dessa caminhada. O diálogo vencerá a intransigência e a intolerância, porque é com o diálogo que nós queremos mostrar à população que nós iremos, mais uma vez, honrar e fazer com que o Marcelo continue vivo. E o Marcelo vive em nós. O medo não vai vencer a vontade que temos de fazer com que o nosso país volte a ser feliz. E o Marcelo vive em nós.